Meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. É isso mesmo que vocês estão lendo. Masks are racist. Máscaras são racistas e por isso mesmo eu não vou usá-las. Por que eu digo isso? No século XIX, o doutor David Livingstone, médico e missionário cristão, notou que alguns escravos africanos tinham o hábito de comer terra, a geofagia. E isso, lamentavelmente, serviu de desculpa aos escravizadores para obrigá-los a usar uma máscara de ferro que os impedia de comer terra. O motivo verdadeiro é óbvio. Subjulgar os escravos, submetê-los, dobrar seus espíritos, quebrá-los por dentro, impedir a sua comunicação e a sua coordenação. Mas a desculpa que eles usaram foi a de proteger o escravo. É pelo bem do escravo, porque comer terra faz mal. Nós estamos preocupados com a saúde dos escravos. Vejam que essa hipocrisia e esse cinismo não mudaram. Isso aqui é muito parecido. Isso aqui serve para disfarçar a sua escravidão e disfarça tão bem que provavelmente você está indignado com a minha analogia. Vejam como eles conseguiram te convencer. Primeiro que isso aqui não serve para nada, não te protege contra o coronavírus chinês, porque ele passa pelos poros. Segundo que é até pior, porque aumenta a carga viral inalada pelo usuário. O coronavírus chinês fica represado aqui e se prolifera. Terceiro que isso diminui a oxigenação sanguínea em até 20%, fazendo o seu corpo trabalhar mais e prejudicando a recuperação do seu sistema imunológico. E quarto, que diminui a propensão a um comportamento de proteção social razoável. Ou seja, isso aqui é apenas uma mordaça estatal. É um teste para ver o quanto de tirania nós aceitamos calados. E é também um símbolo do cerceamento da nossa liberdade de expressão. É o que Charles Bukowski disse. A escravidão não acabou. Ela foi estendida a todas as cores e a todas as raças. Agora, sim, obrigar uma pessoa a usar máscara é uma violação do direito ao próprio corpo, é uma violação da propriedade privada, é intrinsecamente antiético. Mas num país como o Brasil, é racismo. É de extremo mau gosto racista. Imagina chegar na Alemanha e na Polônia, países onde, infelizmente, lamentavelmente, aconteceu o holocausto, e por algum motivo, novamente obrigar as pessoas a usar uma estrela de Davi amarela no ombro, como os judeus eram obrigados a usar no campo de concentração. Não seria de extremo mau gosto? Ou então construir uma madraça islâmica no marco zero do World Trade Center, no 11 de setembro? Não seria uma desonra às vítimas? Agora, que tapa na cara é esse da nossa brasilidade, composta pelas três matrizes, europeia, indígena e africana, onde o nosso passado é manchado pela vergonha da escravidão? E, mais uma vez, nós obrigamos o povo, inclusive os descendentes desses escravos, a usar essa mordaça estatal? Num país onde, no nosso folclore católico popular, nós veneramos a figura da negra Anastácia, a escrava santa, que morreu em decorrência da obrigatoriedade do uso da máscara de ferro, morreu de tétano. Isso é de extremo mau gosto. William Faulkner dizia, o passado não morre. Nós vivemos e trabalhamos nas teias que vêm do passado. E, tendo isso em mente, o quão inestético é viver como se a obrigatoriedade das máscaras não tivesse existido no passado, seria como ressuscitar o pelourinho para chicotear os cidadãos por algum motivo arbitrário, pseudocientífico, que nasceu na mente convoluta dos governantes. Seria como ressuscitar a senzala. Nós não podemos, de forma alguma, permitir isso. Nós não podemos permitir essa violação antiética e racista das nossas liberdades mais básicas. A desculpa da esquerda é sempre muito bonitinha. Inclusive, eles vão dizer, Cogos, como é que você compara uma máscara de ferro na escravidão com a lei de obrigatoriedade do uso da máscara de pano? As desculpas da nova ordem mundial para te escravizar vêm sempre renovadas. Vêm sempre atrás de uma fachada de boas intenções, de supostas virtudes. Atrás das quais, eles escondem a terrível realidade que eles criam nas palavras de Thomas Sowell. Por isso, inspirado nas feministas que queimavam Sutiã, não concordo com elas, mas eu vou adotar esse método agora por uma boa causa, a causa da liberdade, propriamente dita. Vamos lá. A escrava Anastácia, que possuía dons de cura, foi condenada a usar a máscara de ferro, talvez porque a sinhar invejasse a sua beleza exótica, talvez porque ela ajudava os escravos a fugirem do engenho. O fato é que ela era uma santa. Ela chegou até mesmo a rezar pelos seus opressores. ela possuía dons de cura. Eis uma figura a ser cultuada na nossa história. Eis uma figura a ser honrada, a não ser esquecida. assim como todos os escravos que sofreram tamanha atrocidade. Em memória deles, não permitamos que nenhum ser humano, independentemente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua nacionalidade, do seu poder aquisitivo, tenha suas liberdades violadas dessa forma. Eu queimo este símbolo de escravidão e de submissão.